O cara já gerou risco a todos os usuários da rodovia, contramão direto, 150 na chuva, na contramão. Exatamente, agora o cano de descarga dele já soltou, já foi dada diversas ordens de parada, ele insiste em não parar. Tem 25 km de acompanhamento tático, a equipe em todo momento está tentando fazer de tudo para que colocasse em segurança todos os usuários da rodovia, o escapamento caindo.